É pra frente que se anda. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, inicia as matrículas para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 2021. Neste dia 15, nós estamos fazendo o lançamento da campanha de matrículas. Então, nós temos um ponto de informações no Coreto da Praça Central e uma panfletagem pelas ruas da cidade, convidando a você, pais e responsáveis pelos alunos, a fazer a matrícula para o ano letivo 2021. Serão realizadas a partir do dia 15 de dezembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Os pais ou responsáveis pelos alunos podem procurar uma unidade de ensino para fazer a matrícula presencial, levando toda a documentação necessária, ou também podem fazer online. Você que vai fazer a matrícula online, você vai acessar o Instagram da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, e no Instagram tem o link da escola onde você quer estudar. Então, clica no link, faz a matrícula e o secretário escolar da escola que você escolheu, quando abrir o Gmail da escola, a sua matrícula já estará realizada. Mas é importante lembrar que essa matrícula feita online, você tem que se dirigir à escola para efetivar a matrícula com toda a documentação necessária. A matrícula online, ela já garante a sua vaga, mas a efetivação tem que ser na escola. E não para por aí. Estamos informatizando as secretarias das escolas, trazendo mais tecnologia para a educação. E continuando as ações da educação, teremos entrega de merenda escolar nesta quinta-feira, dia 17, em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, para todos os alunos da rede. E você que estuda na educação de jovens e adultos, e você tem filhos da escola, também da rede municipal, vai receber o kit você e o seu filho. Pais e responsáveis pelos alunos, procure a unidade de ensino, faz a matrícula, recebe o kit de merenda escolar, porque mudança se faz com o trabalho.